Música Os verdadeiros astros são todos que participam, não somos nós, somos e somos os verdadeiros astros, é E você vai relaxando cada vez mais, enquanto eu falo com o nosso público e vamos relaxando cada vez mais Vocês vão ver que através da hipnose, a gente consegue mudar a percepção da realidade de uma pessoa Isso Muito bem O que é essa percepção da realidade? Ah pessoal, pode filmar tá, pode tirar foto, pode filmar, tá atualizado O que é essa percepção da realidade? Imagina uma pessoa que tem depressão, ela enxerga o mundo de uma forma diferente de uma pessoa mais otimista O mundo é o mesmo, é o mesmo, muitas vezes essas pessoas moram no mesmo ambiente, só que elas enxergam esse mundo de forma diferente Entenderam? E através da hipnose, a gente consegue mudar a forma como cada um de nós enxerga o mundo E vocês vão ver de uma forma divertida como a gente faz isso, através da hipnose Vamos lá? Eu quero que todos vocês que estão aqui no palco agora imaginem, você, ah, é lógico, você veio assistir ao show de hipnose Mas hoje não, hoje você faz parte desse show Na verdade não, você faz parte de uma banda É, hoje você vai tocar pra esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho O seu instrumento que você mais gosta, porque você faz parte de uma banda incrível Talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não, mas isso não importa Porque hoje a sua realidade é a seguinte, você sabe tocar muito bem um instrumento que você mais gosta Violão, guitarra, bateria, o que seja Daqui a pouco eu vou contar de um até três E quando eu chegar no número três, de olhos fechados, você vai simplesmente segurar um instrumento que você mais gosta Só segurar, um, dois, três De olhos fechados, só segura o seu instrumento De olhos fechados, isso, violão, guitarra, bateria, cada um com seu instrumento Isso, só segura, só segura Isso, prepara pra tocar Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Vamos lá Antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Isso, vai afinando Isso, deve ser flauta É, ah, batera Opa, violão, legal Vai afinando Isso, afina Não sei, mas deve ser alguma coisa legal Afina Instrumentos afinados, você faz parte agora de uma banda de jazz E começa a tocar, vai, é jazz Toca, 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 vai batera, vai, vai Toca, 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 toca Vai violino, é o violino É o violino, vai violino, vai tocando, 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 tocando É o teclado, vai, vai, nossa líder, vai E toca bem, vai teclado, vai, vai Vai violino, nosso líder, é Vai A flauta, a flauta, lindo Vai, vai, vai Vai, vai batera, vai Isso, vai, lindo Lindo, vai, vai, perfeito Vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo pro rock Agora é rock, vai Agora é rock, vai A flauta no rock, vai É rock, vai Vai, 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 vai Vai batera, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai violino Vai violino, vai, vai, vai Vai violino, lindo, 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 vai Vai violino, vai Vai teclado, lindo, nossa líder, nossa líder, vai Presta atenção, banda, presta atenção Presta atenção, é o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão, inverte a mão Inverte a mão, isso, inverte a mão Vai, inverte a mão, inverte a mão, vai Isso, a mão invertida Vai, isso, vai, 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 vai Presta atenção! Isso, vai Batera, vai! Vai, 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 vai! Presta atenção, mano! Presta atenção! Presta atenção! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que ao invés de tocar com a mão, você toca com os pés! Toca com o pé, com o pé, com o pé! É com o pé, é com o pé! É só com o pé! Toca com o pé! Isso, vai! Isso, com o pé! Isso, vai, vai! Isso, vai, vai! Vamos dar o ritmo! Vamos dar para o sertanejo! É o sertanejo! É com o pé! Vai, isso, vai! Toca com o pé! Toca com o pé! Isso, vai! Toca com o pé Presta atenção, banda Presta atenção Vamos mudar Vamos mudar a forma de tocar Ao invés de tocar com o pé, é o mesmo instrumento Você vai tocar com a bunda Toca com a bunda Faz com a bunda Faz com a bunda Faz com a bunda Faz com a bunda 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Tudo bem? Olhos abertos